Sérgio, se teve alguma desconfiança, foi do torcedor, pelo primeiro semestre, né? Na tua chegada, eu acredito que você não teve desconfiança nenhuma, porque o teu trabalho ia fluir. E vem fluindo, hoje será terceiro colocado. Dá uma espécie já de orgulho pelo pouco tempo de trabalho, Sérgio? A satisfação, sim, né? Porque nós chegamos aqui, tinha até arrasada, né? Nós tivemos que começar todo um trabalho no meio do caminho. A gente sabia que ia ser com dificuldade, a gente sabia que ia ter que ter uma unidade de grupo para que você pudesse realmente reerguer e ganhar a confiança do torcedor. A gente está indo com calma, pé no chão, com muita tranquilidade. A gente sabe que a caminhada é longa, nós estamos atrás do nosso objetivo, que é lá no final. Mas a equipe está encorpando, está ganhando o espírito da competição, sendo competitiva, isso é importante. A gente, pelo que a gente vem fazendo, eu sempre disse a vocês, a nossa resposta tem que vir de dentro para fora. E dentro do campo a gente está procurando fazer a nossa parte, lutando, nos empenhando, fazendo os resultados. A gente espera que o torcedor compareça aí no sábado, abraça essa equipe, que aí a gente vai ficar mais forte ainda para essa sequência dura e longa que é a Série B. Sérgio, você ontem saiu, depois da coletiva junto com o Rapson, e vocês se reuniram em relação à busca de um lateral esquerdo. E chegaram, pelo menos foi o que o Rapson nos adiantou em relação à reunião que vocês iam ter pós-coletiva. Chegaram ao nome e vão ser mais precisos. O Richard, lateral esquerdo, volante, seria um jogador interessante para compor o elenco de Sérgio 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 B? A gente está conversando, né? Tem alguns nomes, você está citando um, mas tem outros nomes. E a gente está buscando e vamos ver qual a melhor solução para a gente poder qualificar esse setor que se faz necessário. A inteligência do teu time ontem, hoje, na verdade, não passou de meia-noite ainda, mas a inteligência do teu time, eu notei que o teu time foi compacto, do jeito que você quer que jogue, foi inteligente, quando não teve a posse de bola, o Oeste acabou provando do próprio veneno dele. O teu time tocou a bola hoje, como você pediu, Sérgio? Foi, foi uma forma inteligente de se jogar contra um adversário que tem muita qualidade em termos de posse de bola, né? Eu não sei nem quanto foi o percentual hoje, eu acho que foi meio equilibrado, né? Que normalmente o time do Oeste tem um percentual muito maior que o seu adversário, eu acho que hoje teve um equilíbrio na questão de posse de bola. A equipe soube jogar, né? É assim que a gente precisa jogar, o adversário saber conhecer o adversário, para que você possa superá-lo. Estrela do Oeste, mas também muita estrela sua, né? O primeiro toque na bola do camarada, no segundo tempo, empurrou para o fundo do barbante. A gente precisava ser um pouquinho mais agressivo, né? O Ricardo não estava mal no jogo, estava trabalhando bem, mas precisava vir um pouco mais de agressividade. E o Esco tem essa agressividade, né? Então, foi isso que fez a gente chegar ao resultado. Bom, Sérgio, agora eu queria que você falasse um pouquinho do Nautic, teu próximo adversário. O que você já sabe desse adversário, Sérgio? É um adversário que trabalha com muita velocidade, tem muita gente rápida naquele time. Então, a gente tem que, é forma diferente do jogo de hoje, né? O jogo de hoje é um time que tem a posse de bola. Nós vamos jogar com um adversário que trabalha com muita velocidade e a gente vai ter que tentar neutralizar as ações jogando dentro de casa. Dessa vez eu vou dar uma folga de sexta-feira sobre o Brunaldi, porque sexta-feira você está lá de novo na sala de imprensa. Sérgio, só em relação à questão do teu time, que eu falei que jogou com inteligência. É isso que você quer do teu time? O que precisa do teu time? Porque quando o teu time vence, você sempre diz que tem alguma coisa para corrigir. Quando o teu time perde, tem que corrigir também. O que faltou no teu time hoje que você não gostou, Sérgio? A gente tem que sempre melhorar. Você não pode achar que porque ganhou o jogo, um jogo difícil, que está tudo bem. Não, tem coisas a corrigir. A gente ainda precisa valorizar mais a posse de bola ainda. Vencemos um adversário difícil, mas tem coisas para ser corrigido, para nós crescermos dentro da competição. E é isso que a gente vai fazer a cada dia e a cada treinamento. O Oeste, um adversário complicadíssimo, a gente já sabe disso. Te agradou a maneira como o Ceará chegou ali aos três pontos a essa vitória? Sim, agradou. Jogamos de formas inteligentes. Foi um jogo muito tático, um jogo muito estudado nessa questão. E o detalhe fez a diferença dentro do jogo. Quando a equipe conseguiu ser um pouquinho mais agressiva, tivemos a felicidade de fazer o gol no início do segundo tempo, mas mesmo assim a gente tinha a agressividade dos dois lados, do Oro Felipe e do Wesley, é isso que estava precisando. E a gente saiu vencedor num jogo difícil. Brilhou a estrela do técnico Sérgio Soares e também do jogador. Na mudança, no primeiro toque dele, a bola estava lá dentro e o Ceará conseguiu três pontos. Está no G4. Eu acho que é importante o atleta entrar e produzir aquilo que a gente está imaginando que o jogo pede. O negócio de estrela é muito relativo. A gente está procurando botar ali dentro da necessidade do jogo. Nós precisávamos ter um jogador com uma velocidade maior, para que a gente saísse de trás com mais velocidade. O Esclito tem essa característica. E foi isso que o jogo pedia. E ele entrou e conseguiu fazer o gol logo de imediato. Mas o gol foi antes, o primeiro toque dele na bola. Mas o que ele fez durante o segundo tempo, de ser mais agressivo, isso aí é o que estava pedindo o jogo. Conjunto é uma palavra que todo mundo busca no futebol, principalmente o treinador. A tendência para o Náutico é manter esse conjunto? A ideia é sempre de manutenção. Eu acho que para você ganhar um padrão de jogo, você precisa manter a equipe jogando o máximo possível. Mas também o desgaste é muito grande. Você vê que os jogadores que nós tiramos o Rafael do jogo, hoje ele estava inteiro no jogo. O Richard vem em uma sequência aí. Então a gente tem que ver se vai estar todo mundo inteiro para esse jogo para procurar manter, de preferência manter. Caso não, a gente tem que tirar um pouquinho para botar outro, para que a gente possa manter o nível. E o momento do torcedor voltar aos estádios. Será no G4, pega um adversário direto na luta para subir para a primeira divisão no próximo ano. Tem que comparecer o torcedor alvinegro do sábado, Sérgio Soares. É um dia bom, um sábado. Um sábado e a equipe vem em uma evolução. E a presença do torcedor é fundamental para que a gente possa se fortalecer ainda mais. Ele sabe que a hora que unificarmos time e torcedor, dentro do Castelão a gente fica cada vez mais forte. Deu para anotar, Sérgio, que os jogadores estavam esgotados mesmo. Mas o time foi até o fim, preparou o físico. Fisicamente, hoje foi um grande teste para o time, porque o Aldoques não parou um minuto. Até o Felipe falou na entrevista, no final, dizendo que o estilo dele, né? Fisicamente, você acha que o time já está totalmente pronto, bom mesmo, sem precisar mais? Não, tá bom. O time correu o tempo inteiro, né? Se comportou bem dentro de um jogo difícil, um jogo onde eu exigia muita, muita correria, exigia muito da questão física. Não dava para você respirar dentro do jogo, a respiração tinha que ser ativa, não dava para ser a passiva. E isso mostra que a equipe está numa condição muito melhor e vai melhorando a cada vez mais, porque você vai tendo um padrão de jogo. E a partir do momento que você tem um padrão de jogo, os jogadores correm melhor, correm certo. Sérgio, o time, nesse momento, está na terceira colocação. Mas tem os jogos, eles estão acontecendo. Você acredita no seu time terminando essa rodada no G4? Vamos esperar o término, né? A nossa parte nós fizemos. Nós vencemos, tínhamos que vencer, vencemos. Agora tem que esperar acabar a rodada para ver o que acontece. Agora no jogo de sábado, acontecendo um resultado positivo, aí naturalmente nós estaremos dentro do G4. Hoje, o que é que você coloca na sua equipe? Porque normalmente o negativo você deixa para o interno. Mas o positivo você externa. Talvez até uma forma de você incentivar os seus atletas, né? O que é que você viu de positivo em relação a essa equipe do Oeste, que tem uma característica muito dela de atuar? Sim, é uma equipe que tem muita posse de bola e movimentação, né? E foi conversado e treinado para que nós não desarrumassem as linhas, né? Quando tivéssemos o posicionamento, o adversário ia rodar. E é porque é característica do Fernando, a gente a conhece bem. E é isso, nós conseguimos nos manter bem posicionados, não correndo atrás, fazendo a transferência. E isso foi um ponto positivo da nossa equipe, manter o padrão tático dentro do jogo, onde o adversário tem muita mudança de movimentação. Uma equipe, como disse o Felipe, chata, né? Porque ela se mantém da mesma forma, ganhando, perdendo e empatando. Ela se mantém jogando com as mesmas alternativas, do mesmo jeito, né? Você viu em algum momento sua equipe se afobar? Não, é uma equipe chata, sim, mas a nossa equipe se manteve equilibrada dentro do jogo, né? Foi uma equipe que manteve o padrão de treinamento que nós fizemos, um padrão tático. Trabalhamos, às vezes, com duas linhas, às vezes, com uma formação na segunda linha, com uma diagonal, para poder sair pegando os lados do oeste. A equipe que nós treinamos, a equipe fez perfeitamente dentro do campo de jogo, foi equilibrada. Isso é importante para que você faça grandes jogos, como foi feito hoje. Interessante, a equipe cheia de desfalques e as coisas se encaixaram, né? Sim, aí mostra que é um elenco que tem qualidade, um elenco que está qualificado. E isso é importante para que nós caminhemos bem aí dentro do campeonato.